Fala Embaixadores, como é que vocês estão? Eu estou bom demais! Seguinte, o vídeo de hoje também está muito bom, já vou contar para vocês o porquê. Como vocês viram aí no título, hoje eu vou tentar fazer um cavalo mais velho deitar. Como vocês sabem, o embaixador, nosso potro, ele já sabe deitar. Já mostrei para vocês em alguns vídeos aí para trás. Vou dar uma filmada dele aqui, para ele dar um salve para vocês. Fala galera, embaixador, saudade de vocês. Aproveitei e se inscreve no canal, deixei o like, ative o sininho naquela pegada, aquele pique. Dá um salve aí, dá um salve aí. Fala rainha. E hoje nós vamos tentar fazer a eleita, que é uma ego mais velha, tem 16 anos, nunca passou por esse processo, nunca deitou. Nós vamos tentar fazer ela deitar. Você acha que vai dar certo? Eu acho que vai, acho que é deita. A gente olha aqui, deixa eu te falar, é um pouquinho de dificuldade, porque ela nunca deitou. Nunca, nunca na vida. Ela é uma ego mais velha. Eu vou usar a mesma técnica que eu usei aqui no embaixador, beleza? A gente vai ensinar para a galera. Traz a eleita aqui mais para o meio do terreiro. Vou pegar uma corda aqui e eu vou mostrar para vocês como é que eu fiz. Vou pegar essa corda aqui, ó. Essa corda, vou usar esse cabreço mesmo. Abeiudo. Claro. Lud fica com o celular, caso a gente precise tirar uma foto. Satã, vem para o negócio. E abeiudo fica com a câmara. Pode, pode ficar fazendo um risco. Vamos ensinar para vocês então. Será? Como que eu fiz com o embaixador? Peguei uma corda, passei no machinho aqui assim, ó. Passei no machinho. Passei no machinho. Passei no machinho. Passei no machinho. Primeiro passo é isso. Passei no machinho. Depois, eu passei por aqui. Pedi a mão do animal. Olha. Pedi a mão do animal. Deve estar usando uma bota, né? Mas tudo bem. A eleita já está meio brava ali, ó. E aí você vai dando comando, talvez tentando trazer o negócio dela pra cá e dar o comando. Um, 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 um. Dei, dei, dei. Dei, dei. Dei, dei, dei. Dei, um. As reações são normais, quando você ensina o embaixador pra fazer a mesma coisa. É importante você manter ela aqui, você vai ver se ela não exausta o basca no chest. Mas depois ela vai aprendendo. Ela tá me sujando com tudo aqui. Aham. Deita, 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 deita. Deita, deita, deita. Deita, deita. Deita. Deita, deita. 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 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 28, 28, 29, 29, 29, 29, 29, 29, 30. O que é que busca? Só bota, meu filho. O peãozinho em quarta-feira. Se você tá me chamando de peãozinho em quarta-feira, você é o quê? Peãozinho na quarta-feira. Segura aqui, peão. Segura a câmera. Câmara. 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 Segura. 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 Vamos lá. Tá evoluindo, tá evoluindo. Um pouquinho a pouquinho. Tá chegando, tá chegando. Tá difícil, hein? Mas eu não imaginava. É. Se ela começar a abaixar, vai começar a aliviar a corda, então eu entendo que ela vai vir, saca? Uhum. Aí eu solto. Sacou? Aham. Eu acho que ela tá aprendendo. Ela tá aprendendo que ela vai entender que não quer fazer nada de mal com ela. Sacou? Outra ideia de danagem. Tem que fazer de novo. Na hora que ela baixar, eu vou aliviar. Então vai. Um, dois, três e já. Um. 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 Tá indo, tá indo, tô fazendo efeito, mais uma hora de manhã ela vai puxar. Agora vamos tentar, e se ela já tenta usar uma coisa que tá deixando, então vai. Tá indo, tá indo, tá indo, tá indo, tá indo. Foi pro 3! Tá quase no... Bora, eleita! 1, 2, 3, 1... Tá quase! Tá pronto! Eu acho que ela não consegue deitar com a bunda. Primeiro ela tem que deitar tudo junto, ela não consegue deitar a cabeça e depois ela cai de cima. Tá quase o problema. Tá quase! Mas essa foi muito melhor! Tá pronto! 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 Tchau! 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 devia tudo para ele deixa ele tranquilo ela soou um pouquinho cansou vai fazendo esse processo várias e várias e várias vezes que ela vai melhorando vai aprendendo tá conseguiu fazer de primeira normalmente de primeira não dá ela que eu era muito manso mas dá bom sempre vocês que mesmo seu cavalo sendo mais velho dá para fazer tá é só ter paciência sempre lembrar de ter supervisão de um adulto que vai rolar beleza aproveita e já se inscreve no canal deixa o like ativo sininho para não perder nenhum vídeo todo dia às 11 15 esse era o vídeo que vocês pediam demais que é o vídeo de fazer um cavalo mais velho deitar vou deixar aqui uma playlist tá aqui no card e na descrição mostrando como que eu fiz para o embaixador deitar mais ou menos mesmo processo mas clica lá que vocês vão ver o embaixador deitando também como eu ensinei para ele agora para terminar fazer ele levantar vou mostrar que ela não tá sedado nem nada tá de boa normal beleza e é isso aí e a próxima embaixador eu acertei de novo na pessoa errada e chorei em dobro é só bebê que passa eu acertei eu acertei de novo na pessoa errada e chorei em dobro é só bebê que passa eu acertei de novo na pessoa errada e